E aí turma, todo mundo querendo saber o que vai ser hoje, né? Então eu vou contar a semei anpaçã, porque as coisas vão crescendo, vão nascendo na cabeça da gente e a gente vai fazendo, não é? Mas hoje eu vou fazer também um tapete com aquele bulezinho, lembra? Aquele bule que eu fiz no jeans, com fundo jeans da calça que a gente reabruvei todo o ex-marido, tá lembrado? Então, esse agora eu vou fazer também o bule, a xícara, só que vai ter umas outras coisinhas a mais, vai ter uma corda, vai ter uma coisa assim diferente daquele que eu fiz Aquele foi bem simplesinho desse papo de bulezinho, esse não, esse é mais incrementado, quer ver como é que vai ser? Quer? Então, bom dia, porque é um dia boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Aquele corre vai lá se apresentando pra mais um passo a passo Vou usar esse marrom aqui de pó É assim que eu faço, gente, ó Fecha um pouco pra lá, fecha um pouco pra cá De repente eu vou colocar um barrado Posso colocar um barrado também Faço ela menor Faço ela menor, bem mais estreita E coloco aqui em volta Embarrado Tá entendendo? Tá entendendo? Tá, né? É, se não tá, tem que tá, hein? Bem, então, resolvi fazer, ó Com essa faixa aqui, ó Cortei aqui com 60 Deixa eu ver Não 59 de comprimento Por 33 de largura Agora eu vou colocar as faixas Essa faixa tem 7 centímetros de largura Vou colocar primeiro as faixas daqui Pra depois colocar as faixas daqui Não vou fazer nada difícil, gente Não vou fazer canto mitrado Não vou fazer nada Vou fazer vacti-vulti Tá bom? Então vamos lá Cortei a faixa do tamanho do tecido que eu tenho Ó Direito Com o direito do tecido Vou deixar faltar aqui, ó Sobrar Falta não Sobrar um pedaço pra lá E um E costurar até aqui Não vou cortar aqui, gente Porque se eu cortar aqui agora Pode ser que eu desperdice tecido Então eu só vou cortar quando eu for tirar o pedaço que sobrou aqui Tá? Então, ó Direito com direito Você vai colocar um pé de máquina Um pé de máquina é Daqui, gente, ó Onde bate a agulha até essa lateral aqui Tá? Então você vai colocar aqui, ó Beirando o tecido E vai passar a máquina aqui no ponto reto Isso é um pé de máquina Tá bom? Vou fazer esse lado E fazer o outro E mostro pra vocês como é que você deve cortar Bem, turma Abrir a costura Abrir a costura significa passar com ela aberta, tá? Bati de um lado e bati do outro Agora eu vou cortar, ó Usando essa reta aqui, né? Do tecido Eu vou cortar Aqui em cima Faço a reta aqui E corto aqui Pronto Cortei aqui Faço a mesma coisa do lado de cá, ó Uso a reta daqui Do tecido Pra cortar O pedaço do lado de lá Feito isso, gente Vamos fazer agora, ó Já temos os dois barrados Vamos fazer agora o barrado do lado de cá Que é a mesma coisa Cortei a faixa Vou colocar Direito com direito Só que aqui agora Eu vou até cá em cima Não vou até aqui Vou até aqui em cima, ó Direito com direito Deixando sobrar um pedaço Precisa ser um pedaço muito grande Vou passar o pezinho de máquina aqui nele Todinho desse lado Ó Tá? E fazer a mesma coisa depois Acertar esse pedaço aqui E fazer o outro Ó Não deu, gente Tá? Ó A faixa Que eu cortei Não deu pra fazer os dois lados O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma emenda Ó Porque essa aqui também não dá Eu vou fazer uma emenda Vou emendar esse tecido com esse Como é que eu faço essa emenda? Muito simples, gente, ó Virado pra você O direito Você vai pegar o direito Vai colocar Em cima, ó Pode deixar sobrar lá em cima um pouquinho E aqui embaixo também Não tem problema Você vai costurar aqui, ó Nessa diagonal aqui, ó Porque quando você abrir Ó Quando você abrir aqui O tecido vai fazer isso, ó Então vai ficar uma emenda Que não vai ser muito notada Tá bom? Então vamos lá, ó Esse virado pra cá Direito pra cima Pega a emenda que você vai fazer Pra baixo Vindo em direção a você Tá? Vai colocar aqui Sobrando um pedaço pra lá Sobrando um pedaço pra cá Se você quiser, gente Passa uma linha aqui, ó Passa uma linha aqui Pra você saber Onde é que você vai Tá? E alfineta Se vocês acharem difícil Fazer isso Sem prender em nada Tá? Então, você passa a linha aqui, ó Beirando aqui o tecido E terminando aqui no tecido, ó Você vai costurar em cima dessa linha Porque depois Quando você virar, ó Quando você virar o tecido Vai ficar certinho Tá bom? Vou fazer isso E vou pregar Esses dois lados aqui, ó Primeiro vou pregar Esse lado aqui E depois eu prego O outro lado Tá certo? Bem, então eu coloquei Esse lado, né? Agora vamos Já coloquei o lado de cá Abri as costuras Vou acertar agora Do mesmo jeito Que eu falei pra vocês Pega essa reta aqui Tá? E vamos cortar aqui Olhando assim Vocês nem veem a emenda, né? Ó, só se vocês passarem a mão Aqui é onde é que tá a emenda, ó Vê se dá pra ver Nem dá, né? Um espetáculo Essa menina Não é verdade? Cortar agora o lado de cá Ó Aqui é certinho Aí você vem aqui E chama a mão Pronto Feito isso, gente Vou colocar agora a manta Vou colocar a manta R1 Porque eu não tenho R2 Tá? Olha só como é que deu uma vida Aqui em volta Chega pro ar, né? Então Olha, gente Eu tô pensando em fazer isso Mas eu não sei não Não posso mudar de ideia No meio do caminho, hein? Porque só assim Já ficou bonito Não ficou? Olha só Vou quiltar aqui dentro Vou fazer o quilte reto Gente, aqui eu vou fazer O quilte reto Tá? E aqui fora Eu vou fazer o quilte maluco Vai nem ser o quilte de cabelo de bêbado Vai ser o quilte maluco mesmo Tá? Pra segurar bem É... O tecido Como é que eu vou fazer depois o quilte aqui, ó? Primeiro eu tenho que colocar a manta, gente Porque se não colocar a manta Quando eu for fazer Se eu fizer isso aqui primeiro Eu tenho que fazer com a canetinha que apaga Se eu fizer com a canetinha que apaga E depois for colocar a manta O ferro vai apagar a caneta Então eu não posso fazer É... O quilte aqui A marcação do quilte Sem antes colocar a manta Se eu trabalho E vai cortar Gente, não corte a manta Com a sua tesoura de cortar tecido Tenha uma tesoura Específica para fazer Essas Entalhadas todas, tá? Senão você vai cegar a sua tesoura Ó a minha Toda a chumbrega Então corta a manta um pouco maior Porque o tecido não está esticado Ó Então a gente corta sempre um pouco maior Quando formos passar o ferro Ele vai se esticar todo aqui em cima da manta Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever Se inscrever Dar like Tocar o sininho Para ativar as notificações E vocês ficarem sabendo tudo que eu posto E quando que eu posto Tá? Outra coisa Você quer esses moldes todos que eu faço? Então é só clicar aí embaixo Tem meu whatsapp E vocês me acompanham E pode falar diretamente comigo o que vocês querem Tá bom? Aí embaixo tem todos os dados E a minha calculadora também Minha calculadora também tá o link aí embaixo Só vocês clicarem Pra você especificar Botar preço Na mercadoria de vocês Vou passar o ferro aqui e já volto Ah Vou simular aqui pra vocês Gente, olha Manta R1 É fofinho de um lado E áspero do outro Coloca o lado do avesso Em cima do lado áspero Você vai pegar o ferro Ó Vou simular aqui Você vai pegar o ferro Vai colocar em cima Contar de 1 até 10 E andar Você conta de 1 até 10 e anda Conta de 1 até 10 e anda É assim que você coloca A manta no tecido Não é assim, gente Se vocês fizerem assim A cola não sai Tá? Vocês não estão passeando no parque Que não, hein? Ó Colocou Contou até 10 Anda um pouquinho Esse ferro tava um pouquinho quente Ó Pra vocês verem como é que já fixa Ó Tá vendo? Ó Viu? Só pelo fato de tá um pouquinho De nada morno Ele já soltou A cola Ó Que a gente tem que deixar Ó Não tô abaixo nem Porque ele tá frio mesmo Então vou fazer isso E já volto Bem, turma Já colei a manta Vou fazer agora As diagonais A minha régua não dá Tá vendo? Então eu vou emendar Com uma outra régua Na quina de lá Com a quina de cá Como eu não tenho Uma canetinha branca Que apaga com ferro Então eu vou fazer Com o lápis giz mesmo Ó Pra marcar aqui Porque isso aqui é marrom Então Não dá pra ser Com uma outra cor Que não seja um branco Tá? Gente, se preocupa com isso aqui não Só que depois que Que começar a usar Sai, tá? Ó Essa régua Ela tem 60 centímetros De comprimento Por 15 de largura Eu vou fazer O espaçamento De uma linha Para outra De 3 em 3 centímetros Tá? Então Como ela tem 15 De largura E eu vou fazer De 3 3 é múltiplos De 5 Então Quando eu puxar Essa linha aqui Automaticamente Eu posso puxar Essa linha aqui Ó Tá? Ando 3 Marco Essa linha aqui Ó Marco essa E marco essa Vou fazer isso Tanto desse lado Quando terminar Eu vou fazer Do outro lado Ó Marco aqui E marco aqui Tá? Aí, ó Depois que eu fizer Todo esse lado Eu vou inverter E vou fazer Desse lado aqui Aí vai ficar Aqueles quadradinhos Parecendo um biscoitinho O que você vai fazer Depois que você fez isso? Você vai passar A máquina Começando aqui Ó Nesses dois meios Nesse aqui E nesse aqui Coloca uns Alfinetes aqui Porque isso tá Só com a cola Então conforme você Vai manuseando Isso na máquina Ela vai soltando Então você alfineta Aqui nas laterais Pra você não correr Esse risco Tá? Você vai passar A máquina aqui Ó É ponto reto Gente Não tem nada Mais pra fazer Aqui É ponto reto Ó De lá pra cá Se você quiser Não precisa fazer Só o meio Vocês podem puxar As linhas Pra cá Ó E continuar Tá? No meu caso aqui Eu teria que ter Uma outra caneta Porque essa aqui Não vai aparecer Ó Porque o fundo é bege Tá? Você pode puxar direto Não precisa parar aqui Vou fazer assim Pra mostrar pra vocês Como é que vai ficar bacana Também, ó Vou puxar as linhas Todas Até o final, ó E nós vamos quiltar De lá Até o final aqui Aí quando formos fazer Vamos fazer a mesma coisa Vamos pegar aqui do meio Né? Emparelhar aqui, ó E fazer a mesma coisa Só que o que acontece Esse final aqui Não vai ser igual A esse final aqui Não tem problema Não tem problema, gente Desde que esse meio aqui Fique igual Não tem problema Porque, ó Vai pegar aqui Em vez de pegar aqui Tá? São ângulos diferentes Tá? Por isso que às vezes Eu faço só aqui dentro E aqui fora Eu faço o caminho de bêbado Mas eu vou fazer Dessa vez direto Pra vocês verem também Que fica bacana Então eu vou fazer Todas essas linhas aqui Vou pra máquina E vou quiltar Isso aqui todinho Vou mostrar pra vocês Só quando eu já tiver Terminado de quiltar Isso aqui Porque eu não tenho Nada aqui pra fazer, gente Pra mostrar pra vocês Isso aqui é botar na máquina E seguir em cima da linha Já fiz o quilte Ó Fica igual um biscoitinho Tá vendo? Indo até O final Tá tudo preso Vou cortar um pouco Desse excesso de manta aqui Simplesmente por cortar Depois quando colocar o forro Que a gente vai acertar Tudo isso aqui Agora eu vou fazer Uma montagem aqui Quando estiver pronta Eu mostro pra vocês O que eu decidi Tá? O que eu fiz Com esse bulho aqui E essa xícara No outro trabalho Que foi em cima Do Diz usado Uma calça usada Quem quiser ver Esse Passo a passo Tem aí na tela final Ou Em cima aqui Nos meus cards Tá? Que eu fiz o fundo De tecido jeans Uma calça velha Esse aqui não Esse aqui já tô fazendo Uma coisa mais Chique Vamos botar assim Tá? Tecido tricoline Com uma borda O outro não teve borda Esse teve uma borda Né? Acrescentando Um cupcake Né? Um bolinho pro café E vou pensar Se eu vou fazer Esse pássaro aqui Eu não sei Acho que vai ficar Muito cheio Tá? Vou decidir Se eu vou colocar Esse passarinho aqui Que o passarinho Tá doido pra dar Uma picadinha No cupcake Tá bom? Já coloquei O papel termocolante Aonde era pra colocar Esse cupcake aqui Gente Eu já comprei Assim Ele já está Com filme termocolante Olha Tá vendo? Ele já está Então o que Que a gente tem que fazer É simplesmente Colocar o papel Atrás disso aqui Vem um plástico Plástico não Um papel Que você vai ter Que colocar em cima Ó Você vai colocar Você vai colocar em cima E vai deixar um pouquinho O ferro Não é muito não Gente Tá? Você vai botar Porque aí a cola Daqui Vai soltar E aderir Aqui Não solta Porque isso é filme termocolante Quem não sabe Quem não sabe o que é filme termocolante Também tem um vídeo meu Ensinando como usar o filme E o papel termocolante Vou colocar essas partes aqui Como é que eu tiro esse papel Gente Essas partes aqui Que eu coloquei Que é apenas pra dar um tchan Ó Um diferencial Eu vou colocar com cola Tá? Porque o lugar dela é esse Não tem como Como tirar Então eu vou colocar com cola Pra tirar O papel termocolante Você precisa de algo Ponte agudo Ó Pra você fazer um corte E puxar O papel Sem tirar Sem tirar A película Ó Tá? Então vou colocar Tudo isso aqui Gente Isso aqui é olhômetro Com mexômetro Com qualquer ômetro Que você quiser Tá? Bem Aqui você pode Ó Pegar O bule Colocar reto Ou você pode Dar uma inclinada Tá? Como se estivesse Derramando o café Aqui Aí é tudo Da sua cabeça Gente Tá? Não tem um padrão Não Ok? Então eu vou colar Tudo isso aqui Gente Eu não vou mostrar Pra vocês Passa a passo De colar isso aqui Que esse vídeo Vai ficar muito longo Tá bom? Então eu vou dar Uma colada Aqui Quando tiver Tudo coladinho Eu vou explicar Como é que coloca Essa peça aqui Já coloquei Ó Tá? Vou fazer Esse aqui primeiro Gente Vocês podem fazer Pontinho encaseado A mão Vocês podem fazer Um ponto de zigue-zague Aqui em volta Vocês podem fazer Vários pontos Não necessariamente Fazer o ponto Que eu faço Que as vezes A máquina de vocês Não tem Tá? Aqui em volta Eu vou passar O preto Ó E aqui Eu vou passar Esse laranja Tá? Pronto Turma Ó Passei Tá? O pontinho Já fiz Agora vou colocar Aqui a xícara E o cupcake Tá? Gente Já coloquei a xícara Agora vou colocar A alça Olha A alça Eu vou fazer Assim, ó Vou desenhá-la Aqui Mais ou menos Aqui, ó Canetinha Que apaga Ó Ó Já fiz Aqui, ó Tá vendo? Isso aqui É só pra eu Ter uma noção Aonde o ponto Vai Ó Tá? O ponto Vai aqui No meio, ó Vou fazer Um ponto Aqui no meio E aqui Vou fazer Em volta Aqui Com esse pedacinho Aqui, ó Eu faço A fumacinha Coloco aqui Desenho A barriguinha Pra cá Puxo Pra cá E desenho Outra A barriguinha Pronto Já fiz A fumacinha Tá certo? Agora Vou passar Isso tudo Aqui na máquina Pra depois Colocar O cupcake O que eu tô Pensando é isso Achei isso aqui Muito pelado Então tô pensando Em colocar Essas três flores Aqui Uma flor aqui Deveria ser a menor, né? Mas não tem o menor Vai ter que ser Essazinha aí Pra combinar aqui Agora Esse cupcake Aqui Eu tô na dúvida Porque eu também Deixei muito espaço Pra lá Eu tenho que colocar Alguma coisa pra lá Não posso deixar Só assim Eu tenho que colocar Alguma coisa aqui Bem, turma Resolvi colocar Essas três aqui Tô pensando Se eu vou colocar Uma aqui E aqui nesse canto Eu vou fazer Esse frufru aqui Vou fazer uma composição Com umas flores aqui Como se Elas estivessem Aqui no cantinho Da mesa Quer dizer Do meu tapete Olha só O tapete é meu E eu boto as flores Que eu quiser Tá bom? Aqui eu vou ver Se eu boto a borboleta Se eu não boto Vai ser surpresa Teoricamente Teoricamente vai ficar Teoricamente vai ficar Assim Ó Tá? Vamos ver como é Que vai ficar Eu decidi mesmo Coloquei as flores Aqui Essas flores aqui Eu costurei Porque elas não são Aplicações Tá? Agora Essa borboleta aqui É no papel No filme Tá? Então ela é termocolante Ela já vem com a cola Então você tem que colocar O papel E colocar o ferro em cima Pra poder aderir Tanto a borboleta Quanto as flores Se você colocar O ferro quente Aqui em cima Vai queimar A borboleta Tá? Ou as flores Então você tem que colocar O papel que vem Normalmente vem No papel termocolante Esse papel aqui Você pode usar Esse papel aqui Vai usando Vai guardando Pra quando você pegar O termocolante Você ter papel Pra colocar em cima Tá? Já cortei aqui Um forro Sempre você corte Um forro maior Do que O tecido Ou do que O seu trabalho Tá? Porque nós vamos Refilar Depois que a gente Colocar esse forro aqui Essa manta Como eu falei É a R1 Então eu vou precisar De cola Né? Pra ajudar No meu trabalho Quem não tem cola Alfineta Bem alfinetado Passa o forro Eu não vou passar Porque eu vou passar A mão aqui E vai esticar Tá? Então eu não vou passar O forro Mas o bom é passar O forro também Ó, viu? Cortei maior Tá maior Tá maior em todos os lados Aqui, ó Ela serve pra plástico Espumas Papéis Tecidos E borrachas Tá? Além de bordados E patchwork Ok? Então eu vou colocar Um pouco aqui E sempre você Fixa do meio Pras pontas Agita Coloca Tá? Aqui, ó Agora você vai Do meio Pras pontas Ó Que aí você vai Esticando o tecido Ó Tá? Tenha certeza De que o seu tecido Tá dentro Totalmente Dentro do forro Fez lá Vamos fazer Do lado de cá Ó Ó Não precisa Encharcar Porque Isso é só Um auxílio Pra gente Poder Costurar Fazer o acabamento Dele Ó Tá vendo? Sempre do meio Para as pontas Gente Ó lá Ficou torto Tá vendo? Então você tira E faz de novo Já não Não pode ficar nada torto Nem rugado Ficar certinho Isso é o acabamento Do seu trabalho É o que as pessoas Olham Ó Agora tá certo Aí Tá? Agora tá certo O que que eu vou fazer aqui Gente? Agora eu vou acertar Vou colocar aqui na tábua E vou acertar As laterais Porque conforme a gente Faz o quilte Isso aqui Ele enxuga Tá? Ele Ele Comprime Então você tem que Acertar Todo esse trabalho Como ele já está Com o forro Então automaticamente Vou cortar a parte de cima E vou cortar o forro Vai ficar tudo certo Aí eu vou colocar O viés em volta Beige Verde Vermelho Tá? Preto Qualquer dessas cores aqui Você pode colocar Vinho Tá? É Coral Aí vai de acordo Com a sua vontade Quem não sabe Colocar viés Gente? Dá uma olhadinha Em cima nos cartos Ou no final Do vídeo Que tem O passo a passo De como colocar viés Tá bom? Dobrei ele todo Ao meio Tá? Dobrei um bom pedaço Comecei a colocar Encaixando ele Ó Tá encaixando Tá? Agora aqui Nós vamos fazer O canto mitrado Como é que faz O canto mitrado? Ele tá vindo pra cá Gente? Ó Você vai ter que virar Ele pro lado de lá Porque tem que continuar Pra cá Não tem? Então o que que você vai fazer? Ó Você vai segurar aqui Vai abrir E vai fazer Essa quina aqui Ó Tá vendo? Ó Pronto Virou pro lado de cá Bota um alfinete Se não tiver os pregadores E vai continuando Tá vendo? Turma Não deixe de se inscrever Compartilhar Dá like Tá? Me acompanhar no Instagram Arroba Bateria Cláudia Velasco E não deixe de comprar Meus moldes A minha calculadora A minha calculadora Vocês estão ligando pra mim Pra perguntar Que preço que eu daria Gente Tem uma calculadora Que dá o preço pra vocês Então vocês Acabei de quebrar um grão Então vocês tem que aprender A dar preço nas suas mercadorias Em vez de ficar ligando pra mim Cláudia Quanto é que eu boto preço nisso? Quanto é que você me colocou? Meu preço é diferente do de vocês Gente Tá? O link da calculadora Tá embaixo Ó Fiz de novo Tava indo pra lá Não tava? Aqui ó Tô indo pra lá Não tô? Boto a mão aqui Ó Bem na beirada E puxo pra cá Vai fazer Esse triângulozinho aqui Ó Pronto Fez o canto mitrado E continua fazendo Empregando Então vocês já sabem Acessa o link aí embaixo Pra minha calculadora Vocês vão ver Que vai facilitar A vida de vocês Tá? E se quiserem molde Também é só acessar Embaixo Que vai Você vai falar comigo Tem meu telefone aí Pra vocês falarem Gente Eu não tenho assessor não Tá? Sou eu que faço tudo Eu sou igual A mulher bombril Viu? E uma utilidade E como eu Tem várias aí Também fazendo A mesma coisa que eu Não tem Ninguém pra te ajudar não Sou eu pra tudo Ó Fui pra lá Não fui? Seguro Ó Seguro Bem na beirinha Abro Viro pra cá Ó E agora Faço a marcação E coloco um grão E continuo Tá? Tô mostrando pra vocês Gente Que eu vou mostrar Como é que finaliza Isso aqui O acabamento Pra ficar um acabamento Bonito Não ficar uma coisa Feia Feia Ó Isso aqui que é o canto mitrado Que todo mundo tem medo Desse canto mitrado Tem nada a ver O povo adora botar medo no encanto mitrado Ó Foi pra lá Segurou Voltou E pronto Vamos finalizar agora Como é que finaliza Aqui gente Olha Você vai transpassar um pra cima do outro Aqui Vai cortar Vai virar pro lado de dentro Os dois Ó Os dois pro lado de dentro Ele tem que ficar retinho Tô levantando aqui Mas não dá pra levantar não Tá? Tem que ficar assim Ó Retinho Você vai Aqui Você vai pegar um alfinete E vai colocar Aonde você vai costurar Ó Aqui ó Você vai passar agora uma costura Aonde tá o alfinete Passou essa costura Veio aqui Corta o excesso E já vamos finalizar Pronto gente Ó Passei a costura Agora o que que eu faço aqui Corto Tá? Vou dar um cortezinho aqui na diagonal Aqui só pra essas perninhas não aparecerem Abro essa costura E encaixo aqui ó Pronto Agora eu vou pra máquina Passar Passar O ponto que eu quero Gente vocês podem passar aqui Eu passo o zigue-zague Vocês podem passar aqui O ponto reto O ponto zigue-zague O ponto que vocês quiserem Tá bom? Então terminando isso Eu já mostro pra vocês Como é que vai ficar o trabalho Depois de eu passar Porque também é amarrotado Passar tudo direitinho Mostro pra vocês Como é que ficou Terminei Acabei Mais um passo a passo Pra você Olha o sininho batendo Belém 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 Não tem sininho Gente vai ser sininho mesmo Vamos ao que interessa Gostaram? Gostaram de acompanhar Esse passo a passo? Tá vendo como um molde Você pode fazer várias coisas Com esse molde Você pode inventar um monte de coisa Então adquira meus moldes Clica aqui embaixo Vai direto pro meu zap Fala comigo E você vai ficar sabendo Quanto custa os meus cadernos de moldes Isso mesmo São quatro cadernos Pra você por enquanto adquire Daqui a pouco vão ser cinco É porque eu faço cada caderno Com seis moldes Então clica aqui embaixo Vai lá me perguntar Quanto é que tá Vou ter o maior prazer em lhe atender Ok? Minha calculadora Gente Para de me ligar Perguntando Claudio Quanto é que eu coloco de preço Nesse produto Adquira minha calculadora Você vai saber precificar O seu produto numa boa Com preço justo e certo Para o seu cliente Isso Gostou da ideia? Não gostou? Então Clica aqui embaixo Que tem um link Que vai direto pra minha calculadora Tá bom? Outra coisa Gente me acompanha no Instagram Tô com um pouquinho de gente Assim no Instagram Só Vou fazer mil Mil seguidores só Tô triste Magoei Vamos lá Arroba Atelier Claudio Velasco Me segue lá Dá um culinho lá no Instagram Tá bom? Quem quiser saber Todos os produtos Que eu já tenho Gente É só entrar no meu Face Atelier Claudio Velasco Lá tem tudo Que eu já fiz até hoje Tá bom? Se vocês quiserem também comprar É só entrar aqui embaixo E entrar em contato comigo Mando pra todo lugar do Brasil Tá bom? Agora eu vou mandar uns beijinhos Bem rapidinhos Tá? Olha só Vamos lá A Simone Gaspar Aqui de Itaboraí Minha vizinha aqui A Neuza Oliveira Da Bahia Beijos Neuza A Maria de Lourdes Estou mandando beijinhos Porque vocês estão mais interessados Em saber como é que terminou o produto Não é? Ninguém tá querendo saber de beijinhos Nem de propaganda Então vamos ao que interessa Porque tá boa, bela Olha só O meu trabalho Como é que terminou o produto Olha gente Gostaram da minha borda? Olha o meu bule E a minha chefe Totalmente trabalho Totalmente diferente Do de jeans Apesar de ser O mesmo desenho Tá vendo? Coloquei uma gordura Que sobressaiu em cima do marrom Coloquei uma cor mais vibrante Tá vendo? Ó Gostaram? Ó a parte de trás Ó Passei um zigue-zague aqui Pra colocar o viés E é isso gente Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração de todos vocês Eu fui Mas eu volto